Pênalti pro Furacão, no meio da meta, o goleiro André Luiz, o Atlético quer mais um gol, quer o sétimo. Chuva de gols aqui na arena, autorizado, vem Bruno Rodrigues pra bola, pé na direita, bateu! E que categoria, que categoria, que categoria! Ele deu uma dançadinha, ele deu uma paradinha, o goleiro caiu e ele cutucou e ficou olhando. Vai bola, vai bola, ele entrou, ele entrou, tá lá, tá lá, tá lá! Gol! O Furacão, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete para o Atlético, um para o campeão do primeiro turno, o Toledo. Que categoria do garoto, Bruno Rodrigues, que calma, que parcimônia, que tranquilidade, sem se afavorar, sem se afobar. Correu, dançou, o goleiro caiu para um lado, ele cutucou e ficou só olhando para a bola entrar, torcendo, empurrando com os olhos, porque foi o que ele quis fazer, de levezinho, com calma, para meter o sétimo, de pênalti, Atlético, sete a um, comemorou demais com sua gente, porque sabe que é de gols, que a galera gosta, e o Atlético faz chover gols aqui na arena. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!